Pede desculpa, às vezes a pessoa emociona-se, mas isto também é um pouco de mim. Foi um momento que depois de passar, depois cheguei ao balneário e perguntei a mim mesmo o que é que eu fui fazer. E foi uma coisa que me marcou muito e marcou aos jogadores do Porto, foi uma vez um árbitro insultar o Fernando Mendes.